Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo falando sobre o concurso do Exército Brasileiro. Oportunidades para temporários, processo seletivo, para temporários, para a 2ª Região Militar. Então, atenção aí a esse informativo. Você que é de São Paulo, quer ser oficial temporário no Exército Brasileiro, eis a oportunidade. Foram publicados quatro avisos de convocação referente ao processo seletivo do Exército Brasileiro. As seleções são destinadas ao comando da 2ª Região Militar, região das Bandeiras, no estado de São Paulo, visando a contratação de oficial temporário OTT em diversas áreas. Beleza? O aviso de convocação, vou deixar tudo aí, o link na descrição desse vídeo, para você ficar por dentro de tudo. Quais são as vagas que estão sendo ofertadas? Assistente social, biblioteconomista, fisioterapeuta e professores do magistério. Temática, português, letra e para o Colégio Militar de São Paulo. Beleza? Para concorrer às vagas, o candidato deverá ter os seguintes requisitos. Diploma de nível superior, que está concorrendo, ter no máximo 40 anos, 11 meses e 29 dias, ter experiência mínima de 18 meses na área a qual você está concorrendo no período de inscrição do processo seletivo, possuir altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, residir no estado de São Paulo na data da designação. Então, atenção aí contra essa restrição, você tem que ser de São Paulo para estar participando, tá bom? Tem que residir no estado de São Paulo na data da designação, fechou? Ah, Rodrigo, eu sou de outro estado, mas posso estar fazendo? Você tem que residir na data da designação. Você tem que comprovar isso aí, beleza? Aí como é que você faz isso? Aí você vai ter que se alocar em algum local, hotel, for o caso, ou se aluga uma casa, mas tem que comprovar. Ter currículo disponível na plataforma LATES, o tempo de serviço militar inicial de 12 meses, tá legal? Então, você vai fazer inscrição, entrega de documentação, avaliação da avaliação técnica, aplicação da avaliação técnica, entrevista, impressão de saúde, inspeção e vai ter também inspeção do exame de aptidão física. Aproveite aí, tá bom? O período é curto, tá? Então, faça aí sua inscrição e garanta oportunidade top demais, fechou? E vai ter também aqui, quais são as etapas, então, quais são os critérios aí? Os critérios, olha, a maior nota na avaliação técnica, a maior nota na avaliação curricular total, ser militar da ativa por antiguidade, ser reservista por antiguidade e maioridade. Então, tem alguns critérios aí de desempaque, tá bom? Então, você confere aí lá no edital para maiores informações, fechou? Até o próximo vídeo, espero ter te ajudado. Fico por aqui, senta o dedo no like aí, deixa os comentários, compartilha esse vídeo aí. Quem está precisando de oportunidade, eis aí uma oportunidade muito boa para você que quer ir atuar no exército brasileiro, é o sonho de muitos. Então, eis aí, ó, seu sonho para ser realizado. Até o próximo vídeo, fui!